Olá, tudo bem? Você está assistindo mais um vídeo com a qualidade Dragão Vermelho. Eu sou o Dragão Vermelho, mas a voz que você ouve, a voz é de Valdomiro Tarsísio. Uma coisa é Valdomiro Tarsísio, a outra coisa é Dragão Vermelho. Você já deve ter visto alguns dos meus vídeos por aí. Você viu que eu tenho uma espada. Eu tenho a espada do dragão. Essa é a espada do dragão. Eu tenho ela desde 2005. Essa espada tem 13 anos. 13! E eu cortei a orelha de um soldado com essa espada. Cortei sim, lá no Rocio. É um bairro de Paranaguá. Aqui em Curitiba, onde eu estou falando, é uma vila de Curitiba. É Rocio. Também tem a vila Janaína. Pompeia, Urbana, várias vilas. Enfim, eu luto com esta espada. E também luto com... baseado na luta do livro A Arte da Guerra. A Arte da Guerra. Sabe o que diz aqui? Aqui diz que você é vencedor se você ganhar uma guerra sem tirar a espada da bainha. Isso! Isso mesmo! Você não precisa ganhar todas só no golpe da espada. Não é toda hora que você precisa utilizar a espada. É isso que diz aqui. Não é sempre. É vencedor aquele que não precisa lutar. Mas, algumas pessoas por aí, querem lutar, querem lutar. Algumas pessoas querem lutar a todo custo. Em 2017, eu fiz uma pós-graduação em luta. Mais ou menos, por aí. Aqui nas redes sociais. Eu fui treinado para ser jogado na cova dos leões. Existia até uma lei. Foi criada uma lei que me jogou na cova dos leões. E a lei... A lei era relacionada à fotografia. Foi relacionada à foto. E por falar em foto, eu fui fotografado, né? Eu fui fotografado num ato ilícito. Um ato ilícito. Eu cometi um ato ilícito. Eu, o dragão vermelho, que condeno todo tipo de ato ilícito, Até mesmo se eu estivesse de carro e estacionasse numa vaga de deficiente por um minutinho. Eu não tolero isso. Não. Porque isso é um ato ilícito. É proibido e pronto. Um minuto. Se você não é deficiente, não estacione na vaga de deficiente por um minuto. Eu condeno isso. E se eu errei, eu assumo que eu errei. Pronto, assumo. Mas, sabe o que acontece no Brasil hoje? Hoje, no Brasil, existe dois grupos políticos. Dois. Dois grupos políticos. Tudo hoje é política. É tudo política. A eleição para síndico de condomínio é política. Ele faz uma campanha e, dependendo da campanha, ele é eleito. Agora, se ele vai ser o que ele prometeu em campanha, não se sabe. Mas, é eleito através de uma campanha. Tudo é política hoje. Eu fui pego num ato ilícito. Fui fotografado. A fotografia da minha bicicleta foi parar lá na Noruega. Foi muito longe. Foi pra Noruega a minha bike. Calói. Isso, porque houve um erro que eu estacionei ela num local porro proibido, durante alguns minutos. Enfim, ela foi parar na Noruega, através de grupos de WhatsApp. E eu, como defensor de um determinado partido político, que eu não vou mencionar, eu estou aqui para dizer, eu, dragão vermelho, estou aqui para dizer que eu errei, que tomarei todas as medidas possíveis para não errar mais uma vez. Entendeu? Agora, se eu fosse de um outro partido político, que não é esse, se eu fosse daquele partido político lá, que eu não vou mencionar o nome, eu estaria xingando a pessoa que fotografou a minha bicicleta, eu estaria xingando o síndico, eu estaria xingando a mãe do síndico, eu estaria pichando o condomínio onde eu moro, porque assim faz a pessoa que é do determinado partido político quando ela é pega no erro. E eu, eu errei? Errei, sim, errei, mas eu não estou aqui falando palavrão, não estou aqui xingando ninguém, não estou aqui virando a cara com ninguém, eu estou dizendo que eu errei, e você não verá esse erro novamente. Gente, você vai ver minha bicicleta lá na Noruega, a foto dela lá, estacionada num local proibido, mas aqui é a luta do dragão vermelho. Cadê o livro Arte da Guerra? Enfim, leia o livro Arte da Guerra, eu não sei qual é a sua luta de você que está aí me assistindo, eu nem sei quem está aí me assistindo, porque a sua configuração de privacidade não permite saber quem é que está me assistindo. Só dá pra ver umas 25 pessoas num grupo que tem 85. Nós temos 85 pessoas aqui, mas eu só estou vendo 25. Então, essa é a minha espada, não é a espada justiceira, não é a espada do He-Man, é a espada do dragão vermelho que cortou o soldado lá no Rocío, bairro de Paranaguá. Se você tem uma luta, esteja preparado para viver ou morrer, eu não sei qual é a sua luta, a minha eu sei, eu sou o dragão vermelho. Ah, se inscreva no canal, se você gostou dos vídeos, se inscreva no canal, vai aparecer aqui em cima, vai aparecer aqui nesse lado a opção pra você se inscrever. clica aqui ó, clica aqui, aqui desse lado vai aparecer uma sugestão de vídeo, aqui ó, sugestão de vídeo, assista a esse vídeo. Tchau! Tchau!